Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, vamos falar sobre o teste de Conconi. O teste de Conconi, que é um teste utilizado para a identificação do ponto de deflexão da frequência cardíaca, é um teste de baixo custo, de fácil aplicação, que não necessita de equipamentos sofisticados e, por meio dele, nós identificamos uma informação importantíssima como ponto de deflexão da frequência cardíaca. Uma vez que este ponto de deflexão está fortemente correlacionado com o limiar de lactato, o limiar 2. Por isso que hoje, o teste de Conconi é muito utilizado e, ainda, nós podemos fazê-lo na esteira, de uma forma eficiente, de uma forma segura e controlada. O teste, pessoal, funciona da seguinte forma. Previamente, um aquecimento. É importante fazer um aquecimento em torno de 5 até mesmo 10 minutos em baixa intensidade para ver uma redistribuição do fluxo sanguíneo. E, a partir, então, você começa o teste em si. Mas, antes disso, é importante que você analise o nível do praticante. Se for um indivíduo sedentário, você começa o teste entre 5 km por hora até, no máximo, um trotezinho de 7 km por hora. Isso quem determina é você, a sua experiência com o treinamento e com o exercício físico. Agora, se for um indivíduo atleta ou muito ativo, um indivíduo experiente, um indivíduo avançado, você já pode começar o teste com um trote, geralmente entre 7 e 8 km por hora. O teste, pessoal, ele visa um aumento gradual da velocidade à medida que o tempo vai passando. Portanto, você precisa ter em suas mãos um monitor cardíaco, um frequencímetro, no caso, e a escala de Borg, por exemplo. Tendo esses dois parâmetros, é muito interessante para que depois você faça tanto a identificação do ponto de deflexão da frequência cardíaca, mas também para prescrever o treinamento posteriormente. Então, o teste, após o aquecimento, você vai fazer o aumento da velocidade em 0,5 km por hora até a exaustão. Esse é o protocolo original. Por exemplo, você colocou um indivíduo ativo, fisicamente, já muito ativo, começou 7 km por hora o teste. Você aumenta a cada minuto meio quilômetro por hora, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, até a exaustão. E no final de cada minuto, você faz o registro das suas variáveis, como, por exemplo, da frequência cardíaca e do Borg, que eu mencionei anteriormente. Existe uma adaptação também do teste do Concone, que é fazer o aumento de 0,5 km por hora até chegar a 10 km por hora. E, a partir de 10 km por hora, você aumenta de 1 em 1, 10, 11, 12, 13, 14, até a exaustão do indivíduo. Por que isso? Porque é o seguinte, pessoal, nós temos recomendações enquanto a aplicação de testes incrementais que visam a exaustão do indivíduo, como é o caso do Concone. A recomendação clássica que nós temos é entre 7 e 15 minutos em esforço, sem considerar o aquecimento e o desaquecimento. Então, dependendo do indivíduo, você pode deixar ele muito mais do que 15 minutos em esforço. Então, é importantíssimo você identificar muito bem o seu avaliado para que ele consiga completar o teste da melhor maneira possível. Chegou até a exaustão? Faz o desaquecimento, controlando e monitorando a frequência cardíaca, a percepção de esforço, para que ele retorne aos seus níveis normais após o teste. Bom, por meio do teste de Concone, a gente encontra o ponto de deflexão da frequência cardíaca. O que significa isso? Esse ponto é identificado por meio da relação entre a intensidade do exercício e a frequência cardíaca. Bom, quando nós submetemos uma pessoa a um teste incremental, um teste que vai aumentando a intensidade ao longo de um tempo, até atingir a exaustão, é normal que a frequência cardíaca aumente de forma linear até um ponto e depois ela começa a ter uma quebra. Essa quebra da linearidade da frequência cardíaca nós chamamos de deflexão. É um ponto que tem uma sutileza na frequência cardíaca, no reflexo da frequência cardíaca, por exemplo, em uma planilha, em uma identificação gráfica, em que nós utilizamos alguns métodos. Entre eles, a literatura sugere o método DEMAX, esse é um método que usa a estatística aplicada à educação física para a determinação do limiar de lactato. Então, olha só que bacana. Essa imagem que está aí para vocês agora é um exemplo hipotético de um indivíduo que fez um teste físico. Então, observem aqui que eu tenho a frequência cardíaca e tenho a velocidade do teste. Vamos pensar em um teste qualquer, pessoal, apenas para raciocinar. Então, olha só, à medida que o indivíduo é submetido ao aumento da velocidade em um determinado teste, o que acontece é que a frequência cardíaca é aumentada de forma linear e vai chegar um momentozinho ali que ela sofre uma quebra, ela sofre uma deflexão, até mesmo para a questão de proteção do próprio corpo. Porque se aumentar linearmente o tempo todo, isso pode causar um problema grave para o corpo. Então, nesse momento que existe uma forma para identificar visualmente, uma forma matemática para identificar, nós chamamos de ponto de deflexão da frequência cardíaca. Esse ponto de deflexão nós utilizamos para a prescrição do treinamento. Quando o indivíduo atinge a sua exaustão, essa velocidade aqui, quando ele interrompe o teste, nós chamamos de velocidade de pico, ou seja, a velocidade máxima atingida no teste, em que está relacionada com o seu consumo máximo de oxigênio, que nós chamamos de VO2 máximo. Para fazer esse ajuste matemático, isso é um ajuste matemático, eu tenho uma playlist no meu canal que explica como você faz isso no Excel, é importante que você tenha o registro dos batimentos cardíacos em 140 ou mais batimentos. Você vai monitorando a frequência cardíaca do indivíduo ao longo do teste, mas para fazer este ajuste, para que você gere esta imagem que você está vendo, é importante começar a partir de 140. E agora, aquele ponto que existe uma deflexão da frequência cardíaca, ou seja, visualmente aqui eu percebo que a frequência sobe de forma linear e depois ela cai. É como se formasse uma pequena curva. Esse ponto aqui nós correlacionamos com o limiar 2, sem fazer nenhuma análise sanguínea, sem fazer nenhuma invasão ao corpo do indivíduo. Então, olha que fantástico que é esse ajuste, olha que maravilhoso que é o teste de Conconi, porque por meio dele você consegue ter uma relação muito próxima do limiar 2. Este limiar 2 é aquele ponto onde existe uma compensação da produção e remoção de lactato sanguíneo, onde o seu corpo começa dali para frente a produzir mais lactato do que remover e, dependendo de cada indivíduo, ele vai entrar em exaustão ou mais tarde ou mais cedo. Então, nesse ponto aí onde há a deflexão da frequência cardíaca, nós temos o auxílio do sistema anaeróbico para a geração de energia imediata. Então, existe uma necessidade de produção de energia pela via glicolítica. Ou seja, nós começamos a acionar muito fortemente a via glicolítica para a geração de energia imediata. Então, vejam, nós temos aí o nosso sistema cardiorrespiratório e toda a bioquímica que envolve o nosso corpo trabalhando conjuntamente para poder dar conta num exercício, num esforço físico chegando até a exaustão. E nós utilizamos estas variáveis, tanto o VO2 máximo como os limiares, para a prescrição do treinamento, tanto na prescrição pelo limiar de lactato quanto pela prescrição do que nós chamamos de VVO2, ou seja, a velocidade de VO2. Tudo isso por meio da aplicação de um teste, que é o teste de concone. Beleza? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, deixe nos comentários que eu vou responder a todos vocês. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo!